E aí pessoal, se vocês gostam de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e galera, vídeo de hoje é para comentar de um assunto que fala sobre a mistura desses três apps aí, na verdade desses quatro e foi uma medida anunciada aí pelo dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, eu já comentei sobre isso no canal algumas outras vezes e depois de alguns vazamentos de a privacidade do Facebook ter ficado muito frágil, porque os dados do usuário eram frequentemente expostos, eles estão tentando aumentar a segurança. E para poder fazer isso, o Zuckerberg anunciou algumas medidas, dentre elas aí, está unificando o mensageiro de cada um desses apps em um único. E como funcionaria isso daí? Basicamente, se eu tenho o WhatsApp instalado aqui e eu quiser mandar uma mensagem para alguém que tenha o mensageiro, eu posso fazer isso e isso também funcionaria se eu quero enviar uma mensagem no Instagram para o WhatsApp, ou seja, esses três mensageiros fariam a mesma função, você poderia conversar com uma pessoa que está em uma plataforma através das outras. Os apps não iriam se misturar, o que é algo bastante útil e o objetivo de aumentar a privacidade fazendo isso é bem legal, porque eu já expliquei isso em um outro vídeo, aquela criptografia ponto a ponto do WhatsApp, é um sistema bem interessante o funcionamento e ela permite que a privacidade do usuário seja preservada, porque se eu enviar uma mensagem para quem tem um Instagram ainda e vai ser o objetivo, só a pessoa que tem aquele Instagram instalado vai poder decodificar a mensagem que eu enviei daqui, então mesmo que ocorra uma interceptação aqui no meio, a pessoa não vai ter as duas chaves, os dois pares e não vai conseguir ler a mensagem. Atualmente, só quem tem essa tecnologia é o WhatsApp e por isso que o Zuckerberg quer unificar essas plataformas aí com relação ao chat. Uma outra coisa que ele também quer fazer é permitir que o SMS faça parte dessa integração, isso porque nos Estados Unidos é muito frequente o uso de mensagens sem ser por esses apps que a gente usa como mensageiro instantâneo, então o WhatsApp, Instagram, Mensager, eles não são tão populares lá fora, principalmente nos Estados Unidos, na onde se eu não estou enganado o SMS é grátis e é muito mais útil. Então se você acompanha muita série ou filme americano, cara, procura ver que geralmente eles vivem mensagens como SMS mesmo, infelizmente, até onde eu entendi, isso vai começar para Android primeiro, o que é meio estranho, já que o SMS a gente sempre vê funcionando em iPhone, porque é o saco que a galera mais tem lá fora, né? Vamos ver como isso vai dar, mas é claro que isso deve vir para iOS no futuro também. Como eu falei, para poder entender um pouco melhor, vale a pena conferir o vídeo que apareceu no card, ela tem uma explicação mais detalhada sobre a segurança envolvida nisso daí. Uma outra coisa que o Zuckerberg também quer fazer é limitar o tempo que as mensagens vão ficar armazenadas, bem parecido com o que o WhatsApp está fazendo aí com os backups, então as conversas suas só vão ficar salvas de até um ano para trás, então deu um ano, elas são apagadas, deu um ano, são apagadas, ou deu seis meses, onze, deve ser possível fazer backup quando essa opção for implantada, mas para preservar a sua privacidade, eles vão apagar para que ninguém possa hackear e acabar lendo alguma coisa, que é algo bem interessante, faz muito sentido, isso não começou para valer ainda, mas vai ser útil para muita gente, porque, mano, imagina quem precisa gerenciar aí três redes sociais, sei lá, quem tem empresa, alguma coisa do tipo, vai facilitar para caramba, pode acabar ocorrendo algum problema ou outro, então eu já vi, eu já passei até por isso, né? Eu vou utilizar o WhatsApp e eu não quero que alguém que está no Messenger saiba que eu estou online, mano, então, sei lá, eu desativo o Messenger e tal, como iria funcionar isso? Eu vou estar utilizando o Instagram, mas eu não queria que aquela pessoa do WhatsApp visse que eu estou online, e se eles integrarem o mensageiro, talvez isso fosse possível, teria uma opção ali, que a gente já tem outras plataformas, para poder barrar e impedir que a pessoa veja que eu estou online, qual plataforma eu estou ou não teria? A gente não sabe exatamente como isso seria, e também integrar isso com relação ao SMS seria complicado. Eu vou deixar uma matéria aqui na descrição sobre o site Tech Tudo, onde tem os mitos e verdades sobre isso, e você pode ler um pouco mais para poder entender. Uma outra coisa que vale falar é que parece que os testes já começaram, então isso aí pode acabar vindo esse ano para 2019 ou talvez para 2020. O Facebook tem priorizado muito essa questão da segurança e privacidade, depois de vazamento de dados, depois de escândalo aí, com eles fornecerem dados para empresas aí, e enfim, a gente sempre vê o Facebook envolvido em escândalos, o Zuckerberg tem falado muito recentemente de tentar aumentar a segurança, preservar a privacidade, e há umas duas semanas atrás, quando rolou o atentado de Suzano aí no Brasil, naquele dia, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram tiveram instabilidades registradas, eles caíram, ficaram offline por algumas horas, não dava para enviar mensagem, não dava para postar, e algumas pessoas falaram que isso tinha a ver com o atentado no Brasil, que as redes sociais estavam sendo paralisadas para ninguém compartilhar, para ninguém falar, foi uma coisa que acabou rolando, a galera acreditou, depois o Facebook veio a público e falou que foi um problema nos servidores, porém rola uma especulação de que, na verdade, naquele dia, por coincidência, já estava rolando um teste de integração entre as três plataformas, e alguém fez alguma coisa errada e isso acabou bugando tudo. Sinceramente, eu acho bem difícil, mano, porque seria um erro muito amador você tentar integrar três plataformas como essa, utilizando a base de dados real, cara, você teria que ter uma base de dados teste, mano, isso é fundamental, e só depois, então, poder fazer essa integração, mas pode ser que isso tenha sido um teste que deu errado, então, eu imagino que essa integração, ela deva estar perto, e basicamente é isso, né, você vai poder enviar uma mensagem por WhatsApp, através do Instagram e vice-versa, vai aumentar a segurança com a criptografia ponto a ponto, deve ser bom por algumas partes, ruim por outras, espero que eles saibam lidar com essa questão também de, pô, eu não quero que a pessoa do WhatsApp veja que eu estou online no Instagram, e que também não dê nenhum outro bug relacionado a isso, não deve fazer muita diferença na vida de quem utiliza só o WhatsApp, ou só o WhatsApp e o Instagram, mas vamos ver como isso vai ser no futuro. Comenta aí embaixo o que você achou, se você gostou do vídeo, deixa seu like, e se você também não gostou, fica à vontade, deixa o dislike, galera, não tenha calma, joguem o jogo, falou, ri, até mais!